Fala aí pessoal, agora no torneio aqui de Campo Grande vai jogar eu versus o Gaúcho Deixando aí o like, se inscrevendo no canal ainda para quem não é inscrito O torneio está nessas duas mesas aí agora É isso aí galera, estou indo na quarta fase aí do torneio Na mesa aí, Natasha e Gaúcho Natasha vice Gaúcho Jogão para vocês aí Deixa o seu leque Isso aí, lembrando aí, deixa o seu like aí, se inscreve no canal aí E se inscreva no canal, canal do Lucinho Eu perdi depois de 6 vidas, eu não falei 3, 1, 4 A Mike Cabolosa vai aquela minha, vocês nem que ela tinha filmado hein Bem trabalhadinha, bola da taxa, foi armando Obrigado Não está bem que você só leva quando é nosso Claro ué, vou em Pedreira Desfocando a imagem aí O YouTube fica dando esse desfoque aí, tentando acertar e acaba desfocando mais a imagem Acabou essa partida da Natasha aí, a gente vai encerrar essa live aí Que está ao vivo no canal Juru Nara Sinuca E vamos abrir de novo para ver se essa imagem melhora Também estão acompanhando aí pelo canal da Natasha Chegou o narrador oficial aí do canal O Juru Nara Sinuca vai enarrar os dois canais ao mesmo tempo Bora galera, bumba para cá aí pelo canal Juru Nara Sinuca E pelo canal Natasha Klein galera Jogão aí, Natasha e Gaúcho galera Lembrando aí, se puder aí, dá aquela força aí galera Dá na Natasha, quiser dar aquela força aí Dá aquela moral aí, deixar o like aí para o canal Juru Nara Sinuca A gente agradece, tá? Jogão aí Gaúcho da reta versus Natasha da grota Galera, vamos para o jogo aí Bora galera, vamos lá, vamos para o jogo tá? Natasha aí, não ficou bem na tacada O bolão não parou legal Vamos ver o que ela traz aí para a gente, tá bom? Natasha, anda ali sem sempre teu amigo, obrigado Gaúcho ali, tentou esnucar a Natasha Não teve êxito na tacada, tá? Só rolou ali para a frente da boca a Natasha Galera, vamos para o jogo Valeu Alice, a gente vai tentar corrigir, tá bom? Bela bola da Natasha Colou aí a do Gaúcho E armou a dela no meio ali, galera Vamos para o jogo Dá para o grande? É galera, gravando aí dois canais simultâneos aí O canalzinho aí da Natasha Galera, galera que está inscrito aí na Natasha Que puder dar aquela força para o canal Juru Nara Sinuca Que está começando a crescer aí Vamos ver aí galera Que o Gaúcho traz para a gente aí na tacada, tá bom? Só deu em bola ali, normal o Gaúcho Defendeu o jogo ali Obrigando a Natasha a usar a tabela, galera Aí cara, Bira Dá licença aí para a Natasha É galera Ficou cabuloso aí Ficou cabuloso aí A lâmpada apagou para o Gaúcho agora Bela bola do Gaúcho Jogou no escuro Acertou bem a tacada Jogou ali no peso da resina A Natasha, galera Vamos para o jogo É, Gaúcho jogou ali Vai usar o regulamento embaixo do braço ali O Gaúcho, galera Só deu em bola normal Já esnucou Suspende o martelo Que o prego já está dado Tá, galera? O prego é... O prego é... O prego já está dado Você é de martelo, mas Cadê o prego lá? O prego está morrendo Natasha vai tentar sair de duas tabelas, galera Conta conosco aí Uma, duas Na feição Vamos ver se chega Linda bola da Natasha Se não cai Ficava avião, hein? Valeu, Jocélia A gente vai tentar corrigir, Jocélia Só um segundo, tá bom? A internet aqui não está muito boa Mas a gente vai tentar corrigir Valeu? Valeu, valeu Valeu Jocélia Só um minutinho Que a gente está mexendo aqui Para tentar melhorar aí Tá bom? Na calmaria A Natasha Deu em bola Normal, galera Faltou só aquele dedinho de força do Gaúcho A intenção foi boa Valeu, pessoal Valeu Valeu, pessoal Passei para a próxima fase Valeu Tamo junto Deixa o meu like Forte abraço Para ver o microfone Pode falar aqui, né? Tá na live? Chega e se inscreve no canal Com a câmera Tá? E ó Bota no meu like No meu like Se você gosta Então, obrigada É um recadinho aí Da Natasha Para vocês Jogão aí Tchau